Galaxy A04 e o Moto E22 são dois modelos de marcas diferentes, mas com o intuito de serem celulares básicos. E qual dos dois será que é o melhor? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo de hoje, então bora lá! Eu quero aqui começar falando sobre a tela, e é um ponto pra você não levar tanto em consideração, pelo menos não em tamanho e em qualidade, porque ambos os modelos têm uma tela de 6.5 polegadas que tem a resolução HD+, mas o Moto E22 tem uma tela de 90 Hz, enquanto o Galaxy A04 tem uma tela de 60 Hz. E qual é a diferença disso, Eliseu? É o seguinte, digamos que você esteja num vídeo, ou até mesmo um jogo, que traga a possibilidade de você ter uma velocidade mais rápida. Sabe quando tem uma ação, por exemplo? Uma tela de 90 Hz vai conseguir proporcionar pra você essa velocidade aparecendo com uma experiência mais agradável do que uma tela de 60. E os dois tipos de tela é IPS LCD, não temos aqui nem tela OLED e nem tela AMOLED. O Galaxy A04 não tem impressão digital, então se você quiser utilizar essa funcionalidade, você vai precisar adquirir o Moto E22, já que tem a presença da impressão digital. Mas se você quer jogar, o Moto E22 se sai na frente do Galaxy A04, pelo menos em teoria. Por quê? Nos testes de benchmark da AnTuTu, o Moto E22 deu a pontuação de 135.814 pontos, enquanto o Galaxy A04 deu a pontuação de 124 mil pontos. Essas informações são divulgadas através do site da Akimovil, por eu não ter aqui os modelos em mãos, estou utilizando as informações presentes lá no site. Isso significa que o Moto E22 acaba se saindo um pouco na frente comparado ao Galaxy A04. Nós temos a presença do Helio G37 no Moto E22 e o Helio P35 no Galaxy A04. Agora vamos falar sobre o sistema operacional, que vai ser a mesma coisa. O Galaxy A04 e o Moto E22 vem com o Android 12 de fábrica, operando com o Android Go. É claro, eles vão ser atualizados para o Android 13. Quando o assunto é câmeras, a Samsung se sai na frente aqui, pelo menos no quesito megapixel. Porque o Galaxy A04, embora seja um modelo básico, ele vem com uma câmera principal de 50 megapixel na parte traseira, mais uma câmera para o seu sensor de desfoque de 2 megapixel. Enquanto o Moto E22, ele vem com uma câmera de 16 megapixel e também o seu sensor de 2 megapixel para foto no modo retrato ou modo de desfoque. Na parte da frontal é a mesma coisa, 5 megapixel em ambas as câmeras, mas no Galaxy A04 nós conseguimos ter maior luminosidade presente nas imagens comparado ao Moto E22. Ambos conseguem gravar em Full HD, na parte traseira e na parte frontal. Eles vêm com a tecnologia 4G, então se você está pensando em adquirir um modelo 5G, fica de olho aqui no canal, já aproveita e se inscreve, deixa o sininho de notificações ativado, porque assim você consegue ter os principais vídeos para fazer compras inteligentes e tirar suas dúvidas de produtos eletrônicos. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram, lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Em relação à bateria, fica de olho, é um dos pontos para você mais ficar atento no comparativo entre os dois. Porque o Galaxy A04, ele vem com uma bateria de 5.000 mAh, o que é algo legal, na maioria dos modelos presentes no mercado está vindo com essa bateria, porém o Moto E22 não, a sua bateria é de 4.020 mAh, segundo o site da Kimovil, então é uma bateria um tanto limitada, você vai ter menos tempo de uso com ele comparado ao Galaxy A04. Já a área de chips de operadora, os dois têm espaço para dois chips e um espaço exclusivo para o cartão de memória microSD. Um ponto interessante aqui do Moto E22, e é um diferencial para ele, é em relação à qualidade sonora, porque nós temos a presença do Dolby Atmos presente, coisa que no Galaxy A04 nós não temos, e também temos um som estéreo comparado ao Galaxy A04, que é um som mono. Ou seja, o Moto E22 tem saída de som em dois lugares, enquanto o Galaxy A04 tem apenas uma, e o som do Moto E22 será uma experiência muito mais agradável que do Galaxy A04. E agora eu quero saber de você, qual dos dois modelos você está mais interessado? Deixa para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião, e ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, o CompraFest, vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!